Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Eu não vi mais o coitadinho, tá mais lá! Mas eu não tenho cachorro! Ai, que bom! Foi por isso que eu não vi o coitadinho! Que bom que ele tá bem! Ele nem existe! Não existe mais! Não! Ele morreu! Catuapa! Ele nem nasceu! Ele chegou a nascer! É mais triste ainda! Meu Deus do céu! Vou ter que beber pra esquecer isso! O que você quer aqui? Ah, eu ouvi falar com o Jurubeba! Você não tava chorando por causa do meu cachorro? Você tá louco? Acidente tem cachorro! Desisto, viu? Desisto! Chegou a tarde! Jurubeba saiu! Como é que é? Agora eu tô passado! Peraí! Peraí! Peraí que acho que eu não vi direito! Você tá dizendo que o Jurubeba saiu? Nossa! Eu cheguei a ficar sóbrio agora! Ele foi ajudar um amigo! Como é que é? Ele foi o quê? Ajudar um amigo! Ajudar um amigo! Ajudar um amigo? Entendeu? Não é nada demais! Não é nada demais! Não é nada demais! Não é nada demais! Mas eu vou falar pra senhora! Onde já te viu! Eu vim aqui direto! O ano inteiro tentando tirar o Jurubeba de casa! Nunca consigo! Agora vem um amiguinho aí! E já de prima de primeira vez! Já consegue tirar ele pra fora! Eu posso pelo menos saber! Eu posso pelo menos saber! Eu posso pelo menos saber! Eu posso saber quem é esse amiguinho dele! Pode entrar, Apolo! Porra! Mi casa, su casa! Muito obrigado! Viu, Dona Augusta? Muito obrigado por deixar eu passar mais essa noite aqui com vocês! Obrigadão mesmo! Que bonito! Que bonito, hein? Eu tô atrapalhando o casalzinho aí! Acho que é um engano, né? Eu sou o Apolo, amigo do Jurubeba! Amigo do Jurubeba? É, rapaz! Que único amigo do Jurubeba sou eu! Pelo amor de Deus! Calma! O que é isso, Cris? Seu piscado! Que piscado! Você tá louco? Cris de ciúme agora, Alcatlava! Era só o que me faltava! Esse aqui é o Apolo, amigo meu que eu conheço aqui da praça, aqui de frente! Ele vem passar a noite aqui pra afogar as mágoas, não é? Ah, Apolo, seja muito bem-vindo na minha casa, viu? Fique à vontade, tá bom? Olha, eu espero sinceramente que você se acerte com a sua esposa! Porque é tão difícil assim uma pessoa ficar controlando a outra, né? É... What? Repeat, please! Eu ouvi direito! Você pode repetir essa frase pra eu gravar pra ter como prova? Até parece que eu fico te controlando, né, Jerubé? Até parece que eu fico te controlando! Pelo amor de Deus! O mundo entrou em isolamento social depois da pandemia! Eu já faço isolamento social desde 87 quando casei com essa bosta aí! Aqui em casa sempre foi em hashtag Fique em Casa! O que vai acontecer vocês dois mais uma vez pela hospitalidade, né, Jerubé? Eu não quero dar problema pra ninguém, eu não quero ser um incômodo, hein, Jerubé? Ai! Aqui em casa! Ai, não quero ser um incômodo! Jerubé, eu conheço Espinho! Conheço muito bem! Entra aqui, se faz de amigo, toma uma cachaça com o dono da casa, depois não sai mais da casa aqui! Eu sei porque eu fiz a mesma coisa! Catuaba, para de ser insensível! Você não tá vendo? Pobre do Apolo! Tá triste! Tá sofrendo! Olha lá! Isso! Isso! Ele tá sofrendo! E até por esse motivo aí que eu acho que ele não devia ficar aqui parado! A gente devia sair por aí, sair pela rua, assim, pra espalhecer! Eu até agradeço, Jerubé, mas eu prefiro ficar aqui quietinho! Não, você prefere comigo! Não, prefere comigo! Não, prefere comigo! Eu prefere comigo! Desgraçado! Olha só a cara dele! Dá pra sentir a dor no coração! Não é no coração, não é no pé que você deu um pisão aqui! Cara, você consegue ser mais burro que o Catuaba, dá licença! Amiga, eu desmotivei! Como é que é? Não, prefere! Não, prefere! Aí é provocação! Ah, não! Eu vou dar na cara dele! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura aqui! Se o Apolo tá sofrendo, eu acho bom realmente você levar ele pra dar uma volta! É isso mesmo! Se ele tá sofrendo, vai precisar fazer um hashtag partiu! Eu agradeço, doutor Augusto, mas eu vou ficar aqui mesmo, acho mais tranquilo! Não! Lá não vá! Lá não vá! Lá não vá! Olha aqui, Apolo! Você não entendeu! Quem manda nessa casa é a Gutinha! E se a Gutinha falou pra nós ir, é pra nós ir! Ela que mandou! É isso, Gutinha! É isso que ele falou! Quer dizer então, que quando é ele, vai no hashtag partiu, você deixa ele ir! Então o problema, o problema sou eu! Olha aí, parei! O problema sou eu! Eu vou guardar! Eu vou guardar! Eu vou guardar tudo isso no meu coração! Eu vou guardar! Vai, vai, vai! Vai cuidar das flores, amor! Vai cuidar das flores, Catuaba! Catuaba, você tá tentando fazer a minha mulher me deixar pra dentro de casa, cara? Você tá loucão? É que você escolheu ele, me trocou por ele, e eu... Você dá licença? Não, por favor! Mais um pouquinho! É que eu desmontei mesmo! Mas você não tá entendendo? Ele é a nossa saída pra nós ir pro perna frouxa, vai ser farra a noite inteira, Catu! Aí é o motivo! Ele é! Então... Vambora! Hattec... Partiu! Vambora! Ahá! Ah, é aqui, né, Paulo? É o bordel que você vem farrear! Nós já chegamos no pé na frouxa, que rápido! Alto lá! Bordel não! Não! Não soube não! O bordel aqui tá cheirando cachaça! É... Deve ser eu! Prazer, juro beba! Então é você! É você que trouxe o meu apolinho pra esse bordel aqui com essa quenga feia! Aqui não tem quenga! É, se tivesse eu não queria nem sair de casa! Renato, o que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Como é que você me encontrou? Meu amor! Eu instalei um GPS pra sempre pra saber onde você tá! No meu celular? Não! Na sua cueca! Não me interessa onde dá o seu celular! Eu quero saber onde você tira essa cueca! Tão vendo? Tão vendo o que eu passo? Por isso que eu vim dormir aqui hoje! Por isso que eu saio de casa! Eu tá reclamando o que, rapaz? Eu passo a mesma coisa e não saio de casa! Ô, Tony Renato! Oi! Conta aqui pra mim! Como é que esse negócio deu um GPS na cueca? Ah, eu vou te ensinar! Você vai pegar um aparelhinho... Ô, 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 ô! Peraí, peraí! Eu sou amigo do redator, nós vamos pra outro canto com a conversa! O assunto é a nossa saída! Que saída? Vocês vão sair? Quer dizer, eles precisam ir pra rua, não é? Pra pegar mais quenga, porque a saída não vai dar conta do recado! Que isso? Não é Augusta, não é nada disso! Ah, o que é? É do Dona Augusta! Me fala! O quê? Me fala! Me fala! É uma mulher que... É a FALA! Não fala! Eu já sei! Você veio morar nessa casa pra ficar de tchu-tchu-tchu-tchu com essa aí! Não tem nada disso! Eu sei como você é, Paul! O quê? Você não me engana! Você é um safado! Cachorro! Galinha! Onde se soco! Eu acho que essa mulher precisa de algum tipo de medicamento! Um velho barreiro, uma cegmenta aí! O quê? A senhora precisa se acalmar! Esse demônio aqui é a minha esposa! Minha esposa Augusta! Ah! É sua esposa! É a mulherzinha! Tua mulherzinha! Você viu só o que você tá fazendo? O quê? Você vem pra casa dos outros, pra pegar a esposa dos outros! Tá acabando com uma família! Eu fiz só dormir! Pare e pensa! Está estragando! Pare e pensa, Paul! Você não tem vergonha! Você não tem vergonha! Quer parar o casal? Quer parar eu e o beba? Eu não acredito! Além de pegar a mulher dos outros... Vocês dois! Aqui é uma suruba! Ai! Tá pegando mulher! Tá pegando homem! Que que é? Que surubão que tem nessa casa? Não tem suburão, nada! Eu não tenho suburinha! Eu não consigo fazer amor com uma mulher! Imagina que mais de um não vai roubar o rumo! O negócio é o seguinte, cara! Vamos ter foco! Desde que eu comecei a beber, se tem uma coisa que eu não tenho mais é foco! Então, vamos focar no assunto da nossa saída! Não, não, não! Ninguém mais vai sair aqui, não! Ah, não! Pelo amor de Deus! Você já tinha deixado... Não, não! Olha que o Apolo... O que é que você não pega? Eu tinha deixado! O Apolo e a Dona Renata precisam se acertar, viu? Eles que se acertem amanhã! Eu quero mais quem se mate, esses doidos gassados! Hoje é dia de hashtag partiu! Nada disso! Eu até agradeço, Dona Augusto, mas hoje eu vou ficar por aqui mesmo que eu tô triste! Ah, ele faz essa carinha de triste, de coitadinho! Você viu? Ele quer que vocês dois saiam pra ficar sozinho com essa aí! É! Eu sei o quanto você é safado, cachorro, mulherengo e sem vergonha! Ou se sopa! Peraí! Sai da minha frente, mulher! Agora quem vai por ordem aqui nessa bagunça sou eu, entendeu? Porque a casa é minha, então eu vou falar! Aqui não tem amante nenhuma do seu Apolo não, entendeu? Eu sou uma mulher casada e muito bem casada! Entendeu? Porque ele não aguenta mais o seu ciúme controlador! Pronto, falei! Tô leve! Falar, falou! Agora eu tô leve! Agora eu tô leve! Não aguenta mais uma promessa! Apolo! Ai, Apolo! É verdade o que ela falou? Ah, é verdade mesmo, Renato! Você é muito ciumenta! Muito controladora! Por isso que eu vim dormir aqui hoje! Não dá, não! Ah, que isso que é... Ele tem razão! Não, às vezes eu sou um porco ciumenta! Muito! Controladora! Demais! Me perdoa! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Pela, eu tô muito feliz! Esse é meu parceiro lindo pra eu ir pra perna floxa! Ah, 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 ah! Eu não tenho mais ciúmes. Eu hei de ter essa graça! Quem é graça? O que foi? Quem que é essa que tá com graça pra cima de você? Me fala! Me fala! Me fala! Não, fala! Vai embora! Agora! E vocês dando de má companhia? O que que é? Vai te dar! Por favor! Você vai ter sorrida pelo capeta! Vocês viram? Só que belezinha! Eles se acertaram! Assim você não precisou sair de casa, não é, Jurubeba? Isso que eu chamo de um final feliz! Muito feliz! Muito feliz! Mas... Um dia a gente sai, né, Gatoala? Sai? Um dia a gente sai, mas hoje você foi me trocar por outro e se lascou! E eu adorei! Chupa! Meu mago! Vem cá! Ciumento! Aplausos! Aplausos! Quem merece! Alegria, a sábia ou mora! A maluquice! É só o começo! O condomínio do tubinho... Já está indo embora! E osso Aplausos! Obrigado.